E a tecnologia está aí pra nos ajudar, né? Os aplicativos de banco são um exemplo. E os números comprovam isso, viu? No ano passado foi registrado um aumento de 80% nas transações bancárias pela internet. É o mundo digital ao alcance de um clique. No celular do Gustavo, o que não falta são aplicativos de bancos. Hoje em dia, o vendedor faz praticamente tudo pelo aparelho. Ele consulta saldos, tira extratos e faz até aplicações. É a tecnologia na palma da mão. É o mundo novo, né? Agora é tudo digital. A Federação Brasileira de Bancos mostrou que somente no ano passado foi registrado um aumento de 80% no número de transações bancárias via smartphone. Nesse período, foram mais de 1,5 bilhão de pagamentos de contas e 862 milhões de transferências pelo celular. Atualmente, existem duas formas de realizar transações bancárias pelo aparelho. O Internet Bank, onde o internauta utiliza o navegador para acessar os dados bancários e o Mobile Bank, onde o acesso é por meio de aplicativos oficiais de bancos. O aplicativo, ele não acessa nenhuma informação interna do celular, nenhuma informação de outro aplicativo ou dados do próprio. Ele acessa somente a informação interna dele. Dessa forma, mesmo que o celular seja invadido por uma aplicação maliciosa, ele dificilmente terá acesso às informações da aplicação. E essa última opção, desde 2016, vem ganhando cada dia mais espaço entre os conectados. Para se ter ideia, em 2018, as transações utilizando os aplicativos online somaram mais de 31 bilhões, quase o dobro do Internet Banking. Mas o consultor afirma que, apesar de toda essa facilidade, não é bom nunca bobear, porque senão isso pode se transformar em dor de cabeça lá na frente. Somente usar aplicativos oficiais, baixados das lojas oficiais, as permissões, não fizer nada diferente do que ele pedir na sua instalação, manter, obviamente, o aplicativo atualizado sempre que surgir uma atualização, não deixar os dados já da conta gravados no próprio aplicativo, evitar, principalmente, o uso de redes Wi-Fi públicas, como, por exemplo, um hotel, um shopping, né? Utilizar ou os dados da própria operadora ou uma rede Wi-Fi que você tenha confiança, como, por exemplo, da sua casa. Aderir às novas tecnologias, inclusive para transações bancárias, tem feito muitos correntistas evitarem a vinda às agências. Por conta da comodidade, muitos bancos têm investido firme nessa inovação. As nossas estruturas de agência, por exemplo, elas têm se reduzido no número físico, né? E mudando mais para agências digitais, em que o contato é só por WhatsApp, chat, celular. E hoje o banco vem criando aplicativos para o cliente ter mais comodidade e o banco se beneficia com o custo, né? De não manter uma estrutura física para atender o cliente. Ainda de acordo com este gerente de banco, o público tem aceitado muito bem as mudanças. A aceitação é imensa mesmo, porque a comodidade que o digital gera, né? A pessoa poder pagar em casa, agendar seus serviços a qualquer horário, no final de semana, a aceitação é muito boa mesmo. E aí